Vambora. Já vamos fritar ela já. Ai, caralho. Vai morrer pra ela. Ela tem o mesmo negócio de... Não faz sentido nenhum o Fox tacar essa skill, cara. Opa. Ai, caralho. Que mentira que pegou dali onde eu tava, cara. Meu Deus. 700 de vida. Vambora. 600. 500. 470. Caralho. Caralho. Meu Deus. Errei o tiro. Isso aí. Agora parou de atacar? Caralho. Ah, essa skill que deixa o...